Ontem, como vocês viram, eu fui lá no evento do Garota VIP, né? Porque eu sou muito fã, fã mesmo, do Pedro Sampaio e do Zé Felipe. O Zé Felipe esquece, eu sou muito fã dele desde as antigas, o Pedro Sampaio também. E eu não saio muito pra esses eventos aí, que tem, mas ontem eu fui porque estavam os dois tocando junto e eu queria ver. E aí o pessoal começou a me mandar coisas aqui, começou a me mandar foto. Vou falar uma coisa aqui, blogueirinha tentando se aproximar, o blogueirinha ficando em cima o tempo inteiro, dando em cima o tempo inteiro. E aí começaram a mandar foto, eu fui com a minha madrinha, com a Tati, com a filha dela. E aí o pessoal ficou tirando altas fotos, ficou gravando o tempo, me gravando o tempo inteiro. Cara, não é nem por mim que nem bonito eu não sou, mas é pra ganhar like, entendeu? É pra ficar se envolvendo em polêmica e eu vi o quanto que tem pessoas sujas nesse meio da internet que fazem de tudo pra caçar like, cara. E só vou falar uma coisa aqui pra vocês, eu não importo se tem, não importo se tem 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões. Vou falar uma coisa aqui pra vocês, faz eu abrir os meus olhos pra ninguém. Então vem, não vem que não vai ter, não vem pra cima, não vem querer conversar pra depois mandar a amiga ficar tirando foto, pra ficar se envolvendo em polêmica. Não vem querer ficar trocando olhar, que a minha postura é só uma e ninguém pode falar. Então o povo aí tá morrendo porque eu não tô dando bola fora, não tô dando bola fora, sabe por quê? Porque eu amo minha nega, eu amo minha preta, porque eu nunca quero desrespeitar ela. Nunca é uma palavra muito forte, mas eu vou fazer de tudo pra não envergonhar ela e pra não desrespeitar ela. Então, vocês não tem noção de quanto que eu amo essa nega. Essa mulher maravilhosa correndo atrás de esse tipo de notícia, pô. Esperava até mais esse pessoal aí, esperava que tá nesse nível aí e já ia dar um... Pelo menos um mínimo de caráter ali pra pessoa, mulher inteligente, a minha mulher é foda, a minha mulher é guerreira, a minha mulher tem história. Minha mulher nunca ia fazer o que essas blogueirinhas aí de 20 milhões fazem pra alcançar a fama. Vocês acham que ela ia deixar qualquer um entrar do lado dela, morar com ela? Vocês acham que ela ia deixar qualquer um tirar um real do bolso dela? Então, cara, pensem, reflitam, pensem se ela ia deixar um cara que não tem caráter. E todas as pessoas que convivem com a gente falam, Lucas, você é do cara. E esses sites aí de fofoca, podiam melhorar um pouco, né? Cara, que a gente recebe milhões de fake news todos os dias. Ah, de tais... É... Vou começar a citar o nome aqui, tá? Acho que vai ficar feio. Farda aqui, tô de farda, eu trabalho. Eu não vivo... Sim, eu tenho uma sensação de separação. Cara, nunca ocorreu isso. Nunca ocorreu. Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. A Juju é muito inteligente. A Juju é muito foda. Na próxima vez que essas blogueirinhas aí tentarem fazer alguma coisa aí pra ganhar like, pra ganhar notícia, eu vou começar a expor aqui, ó, no Instagram. Vou começar a falar no Instagram, tá? Acho que vai ficar feio. Vai ficar feio pra essas blogueirinhas aí. Vamos ver o Instagram aqui. Eu posto as coisas porque eu gosto. Porque tem um público que me acompanha, que manda mensagem diariamente, que eu gosto muito, que são os fãs da Juju. Que agora passaram... Que tem fãs, pessoas aí que me seguem, que gostam de mim. O Zé Felipe do Pedro Sampaio, que eu sou fã pra um caralho. Eu admiro os caras muito no trabalho deles, acompanho. Então, não vou deixar de fazer as coisas porque tem esse tipo de pessoa aí. E outra coisa. Eu não vou deixar de sair. Eu não vou deixar de fazer as coisas porque o que estão comentando, eu não vou deixar de fazer minhas coisas que eu gosto. Eu não vou deixar de ir no show do Zé Felipe, do Pedro Sampaio, que eu sou fã pra um caralho. Eu admiro os caras muito no trabalho deles, acompanho. Então, não vou deixar de fazer as coisas porque tem esse tipo de pessoa aí. E aí começaram a mandar foto. Eu fui com a minha madrinha, com a Tati, com a filha dela. E aí E aí E aí